O que é a genealogia de Jesus Cristo? Filho de Davi, Filho de Abraão. Livro da genealogia de Jesus Cristo, Filho de Davi, Filho de Abraão. É assim que começa o Novo Testamento, o livro de Mateus. E esse livro tem uma função muito peculiar. Imagine alguém que vem lendo do Antigo Testamento em direção ao Novo Testamento. Ele termina o Antigo Testamento, inicia o Novo Testamento, e é necessário que haja algum tipo de vínculo para que o leitor entenda como que essas coisas se relacionam. Imaginem vocês que alguém tendo lido o Antigo Testamento começa o Novo Testamento e ele se depara com a genealogia aqui, que é do Senhor, mas não há um vínculo estabelecido logo de início com o Antigo Testamento. Então, uma das coisas que o Evangelho de Mateus faz é isso. Por exemplo, se os irmãos considerarem o primeiro grande discurso em Mateus, que é o que nós chamamos do Sermão do Monte, ele tem a função de vincular o Novo Testamento ao Antigo Testamento. Então, por exemplo, o Senhor disse coisas do tipo Ouviste-se o que foi dito aos antigos. E aí ele cita alguma coisa da lei. Não matarás, eu, porém, vos digo. Então, percebem, ele como mão, ele lança mão do Antigo Testamento e com a outra mão ele já começa a vincular questões e assuntos novos. Isso nós encontramos no Evangelho de Mateus. Isso não é assim com todos os livros. Então, por exemplo, o último discurso do Senhor está registrado no Evangelho de João, capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. E ali o Senhor não está preocupado em vincular ao Antigo Testamento. Ao contrário, ele está apontando para a próxima era. A era do Espírito Santo. A era da igreja. E é naquele discurso que ele tão claramente falou. Não apenas do Consolador que viria, mas como que seria o relacionamento dele com os seus discípulos por meio do Consolador, porque ele não mais estaria fisicamente presente. Então, vemos que o Novo Testamento, ele está organizado de forma muito estratégica. E não é à toa que esse Evangelho começa dizendo Evangelho, genealogia, de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Então, filho de Davi, lembramos logo de Salomão, é o rei de glória, é o rei rico, de grande riqueza, de toda a sabedoria. E o filho de Abraão, Isaac, aquele filho da promessa, aquele filho que não poderia ser gerado por mecanismos naturais, e aquele que também foi oferecido no Monte Moriá. Ah, ele não foi oferecido, não chegou a ser oferecido. Leia Deus. No coração de Abraão, Isaac foi oferecido. Isaac foi oferecido. E, dentre os mortos, ele o recuperou. É assim que nos diz Hebreus. Então, esse texto nos diz qual é o grande assunto do Novo Testamento. É o Senhor Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aliás, ele é o tema de toda a Escritura. Então, o nosso assunto, ao longo dessa semana, não poderia ser outro a não ser essa pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos ser um pouco mais específicos. Queremos escolher alguns aspectos especiais para considerarmos juntos com os irmãos. E, para começarmos a funilar, vamos passar umas duas ou três páginas. No capítulo 3 do Evangelho de Mateus, leremos o evento em que o Senhor vai até João Batista para ser batizado. Capítulo 3 de Mateus, versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele, referindo-se a João, João Batista, o admitiu. Observe essa expressão. Nos convém cumprir toda a justiça. Nós não tentaremos definir o que é toda a justiça, mas acho que dá para ter uma ideia. Quando o senhor aqui fez referência a ser batizado e a cumprir toda a justiça, a gente tem impressão que essa toda a justiça é alguma coisa que já estava em curso e que ele precisava ser batizado para cumprir isso que já estava em curso. Se não me engano, acho que é Mário que vai falar sobre o batismo. E um dos aspectos importantes do batismo, e Mário explicará isso bem para a gente, é que no batismo o senhor, ele se identificou com a raça humana. Mas se pararmos para pensar, essa é uma segunda fase da identificação do senhor com a raça humana. A primeira, necessariamente, é a encarnação. Ele não poderia ser batizado a menos que se tornasse homem, a menos que ele nascesse para dentro da raça humana. Então aqui, toda a justiça, ela praticamente ou implicitamente exige a encarnação. E o senhor mesmo disse, olha, eu preciso ser batizado para cumprir toda a justiça. Mas que mais que essa justiça, toda a justiça, inclui? Romanos. Vamos abrir Romanos, capítulo 10. Então, por enquanto, temos explicitamente o batismo, implicitamente a encarnação. Romanos, capítulo 10. A partir do versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. então observe aqui ao confessar e ao crer. E especificamente com respeito ao crer, diz que é crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça. Então, observe que esse texto ele vincula o crer do coração à justiça e o crer do coração à ressurreição dos mortos. Do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a justiça inclui também a ressurreição do Senhor. E, por fim, Evangelho de João capítulo 16. Leamos a partir do versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A justiça aparecendo aí. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Então, irmãos, este texto ele vincula a justiça. Ascensão do Senhor. O Senhor iria para o Pai e não mais seria visto. Então, vemos que toda a justiça parece incluir os eventos que estão entre a encarnação do Senhor e a ascensão do Senhor. De fato, a vida e a obra do Senhor Jesus Cristo é inseparável com toda a justiça. Então, de forma mais específica, nosso assunto essa semana é considerarmos alguns aspectos dessa toda justiça. Alguns desses eventos, é difícil dizer dos principais, porque nada na vida do Senhor é dispensável, nada. Mas alguns eventos, eles se destacam para a nossa instrução e são esses que queremos considerar com os irmãos de forma um pouco mais detalhada. Então, vamos ver que eventos são esses e para isso nós vamos utilizar outros textos. Em particular, nós vamos utilizar dois discursos do apóstolo Pedro. Pedro, ele fez alguns discursos que estão registrados no livro de Atos. E dois deles são muito específicos, muito especiais do ponto de vista histórico, porque um deles ocorreu quando o Espírito Santo desceu e batizou 120 judeus para dentro do corpo de Cristo. E depois de algum tempo, o Espírito Santo desceu sobre aqueles da casa de Cornélio, gentios, e eles foram batizados para dentro do mesmo corpo. Depois, quando Paulo escreve os Efésios, diz que dos dois fez um, um só homem. Então, nós vamos tomar alguns versículos desses discursos do apóstolo Pedro, porque ao tentar explicar o que estava acontecendo, ele tinha que falar do Senhor. E ele escolheu algumas coisas para falar do Senhor. E ao fazer isso, ele tocou em alguns desses eventos que queremos considerar com os irmãos ao longo da semana. Então, vamos ao primeiro discurso. O primeiro discurso aparece no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus ou Nazareno? Quando a palavra diz Jesus Nazareno, ela está chamando a atenção para o fato de Jesus ser o homem. Jesus, o homem de Nazaré. Jesus, aquele que cresceu em Nazaré, que foi associado a uma vida corriqueira comum em Nazaré. Alguém que havia tido uma profissão e ele exerceu essa profissão em Nazaré. Alguém que era conhecido da família, dos vizinhos, em Nazaré. ou seja, quando fala de Jesus o Nazareno, a ênfase é chamar atenção para o fato de que Jesus é homem. e sobre alguns aspectos como nós. Sobre outros aspectos jamais como nós. E o nosso objetivo ao longo dessa semana é vermos tanto um quanto o outro lado. O Senhor é 100% homem, 100% Deus. Se você não entende, não se preocupe, nem eu. isso é para ser crido, isso não é para ser compreendido com a nossa mente limitada. Jesus o Nazareno. Então aqui temos implicitamente uma menção a sua encarnação. Ele se fez homem. Varão. Homem. Aprovado por Deus. Irmãos, o que é aprovado? Aprovado é alguém que passou por prova, por teste e se saiu bem. quem passa por prova e não se sai bem, dizemos que não, está aprovado, está reprovado. Então quando aqui diz varão aprovado, significa que ele passou por prova. Ele não apenas passou, mas foi bem sucedido na prova. Um dos temas, além da encarnação, será a tentação do Senhor, a prova do Senhor. E como nos será explicado, o Senhor não foi tentado apenas naquele momento. Ele foi tentado ao longo de toda sua vida, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aliás, é curioso se os irmãos lerem o momento da crucificação, as coisas que lhes eram ditas ao Senhor, o tom não é muito diferente daquela voz que ele ouviu no deserto. Mas se és filho de Deus, então, manda que essas pedras se tornem pães. Ah, disse que é filho de Deus, desça da cruz e credemos nele. O espírito da prova era o mesmo espírito. E o objetivo do inimigo não era outro senão que ele evitasse o momento de cruz. Porque foi naquele momento, como nos explica Paulo em Colossenses, que ele expôs o inimigo ao desprezo triunfando deles na cruz. Então, aqui, vemos o Senhor provado, tentado e aprovado. Continuando a leitura. Então, aqui, já vemos um pouco da encarnação, vemos um pouco da tentação. E diz que aprovado por Deus diante de vós milagres com prodígios e sinais os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Esse aqui é um resumo do seu ministério. Ministério marcado por sinais. Sinais que Deus fazia com ele. E as pessoas sabiam disso. Os irmãos lembram quando ele conversou com Nicodemus. Nicodemus tinha que fazer algumas perguntas para o Senhor e estava meio sem jeito e chegou para o Senhor de noite e vemos Nicodemus fazendo aquelas comendo mingau pela beirada, como a gente diz, rodeando, ele não foi direto ao assunto e nessa de preparar o terreno ele disse assim, mestre, sabemos que és vindo de Deus porque ninguém pode fazer estas coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele observou o Senhor e ele sabia Deus está com esse homem. Não tem jeito de ser diferente. Então durante o ministério do Senhor havia um testemunho de Deus a respeito do seu filho por meio desses sinais e o povo entendeu que era Deus com ele. Mas ao longo de todo esse ministério houve um momento específico o ápice o clímax do seu ministério em que Deus como que permitiu que ele tivesse o véu que cobria a glória do Senhor fosse baixado por uns poucos momentos para que seus discípulos o contemplassem em glória. Essa é a transfiguração. É o ápice o ponto mais alto sobre certos aspectos do ministério do Senhor. Mas o texto prossegue e diz sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus vós o mataste crucificando-o por mãos de iníquos. E aqui temos a menção clara direta da crucificação do Senhor. Versículo 32 ainda são palavras de Pedro no mesmo discurso a este Jesus Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas exaltado pois a dessa de Deus tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isto que vedes e ouvis. E assim ele se move na direção da conclusão de que uma explicação do que havia acontecido naquele dia. Então vemos nesses últimos versículos a menção explícita da crucificação a ressurreição e a ascensão. Mas nesse texto está difícil de vermos um aspecto importante que apareceu lá em Mateus 3 quando o Senhor diz convém nos cumprir toda a justiça. O que que era isso mesmo? Qual que faltou? Me ajuda a ajudar. O batismo. Não é isso? Então nós vamos pegar isso no outro discurso de Pedro agora na casa de Cornélio capítulo 10 do livro de Atos Atos capítulo 10 Aqui nesse texto se os irmãos lerem conseguirão reconhecer reconhecer vários daqueles daqueles eventos versículo 37 Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia tendo começado desde a Galiléia depois do batismo que João pregou como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder essa é uma menção ao batismo do Senhor quando o Novo Testamento descreve o batismo do Senhor diz que o Senhor ao sair das águas das águas do Jordão o Espírito Santo desceu do céu na forma de pomba e repousou sobre ele então estão aí esses sete eventos que serão os nossos temas aí ao longo da semana começando com a encarnação depois o batismo que está mencionado aqui a tentação a transfiguração crucificação ressurreição e ascensão então boa parte da semana estaremos ocupados considerando esses textos esses assuntos esses eventos relacionados a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo e como queremos permitir que o Senhor enche os nossos olhos com a sua glória em cada um desses eventos o que vemos é a glória do Senhor Jesus Cristo mesmo naqueles eventos em que aos olhos do mundo o Senhor talvez tenha sido visto como um derrotado negativo a vitória dele foi cabal o testemunho que Deus deu a respeito da vitória do Senhor foi também cabal então se o Senhor nos permitir é isso que faremos nas sessões às duas da manhã as duas sessões da manhã e a sessão à noite e à tarde o Lawrence já mais ou menos antecipou ele estudará conosco os evangelhos e ele fará uma abordagem triples fará uma abordagem sintética uma abordagem analítica uma abordagem cristológica feito isso haverá tarefas para realizarmos também porque como ele bem explicou trata-se de um treinamento mas ninguém precisa ficar preocupado ou nervoso com essas tarefas e esses deveres de casa muito bem ok mas uma das coisas que nós precisamos fazer então antes de entrarmos propriamente nesses temas nesses eventos que aliás já antecipo o primeiro será o irmão Cláudio na segunda sessão da manhã de amanhã que é a encarnação nós precisamos responder a uma pergunta por que que o filho de Deus precisava vir e passar por esses eventos por que que ele precisava se encarnar por que que ele precisava ser batizado ser provado ser aprovado ser transfigurado por que que ele precisava ser crucificado ferter o seu sangue ele não se ressuscitou Deus o ressuscitou dentre os mortos e eu vou ousar dizer por que que Deus precisava ressuscitá-lo dentre os mortos e depois ele foi elevado às alturas está sentado a destra de Deus reinando soberano intercedendo por nós e desatando abrindo os selos do livro um por um até aquele momento que haverá de voltar esse grande evento nós não trataremos dele nessa conferência que é a volta do senhor nós terminaremos com a parte da ascensão mas por que que ele precisava vir então é isso que eu preciso rapidamente passar com os irmãos no restante do tempo que temos essa noite tentar responder essa pergunta qual era a necessidade do senhor vir se fazer homem se tornar homem morrer por nós e ser glorificado muito bem então para isso vamos fazer o seguinte divisão nós vamos primeiro considerar o homem o homem com respeito a queda e depois veremos o homem com respeito a Deus e no que diz respeito o homem em relação a queda queremos ver o homem antes da queda ou seja qual é o propósito com o qual Deus formou o homem depois considerar a queda em si rapidamente e depois veremos as consequências dessa queda e aí ao vermos o homem com relação a Deus sofrendo com as consequências da queda acredito que ficará quase que evidente a necessidade da vinda do Senhor Jesus Cristo muito bem então vamos fazer isso a partir de agora vamos abrir em Gênesis capítulo 1 então nós vamos rapidamente lembrar da criação do homem de qual propósito que Deus tinha no coração ao criar o homem e nós faremos aqui eu vou escolher alguns aspectos apenas para trazer para os irmãos de maneira a nos ajudar a guiar aqui não há como fazermos isso de forma exaustiva capítulo 1 versículo 26 também disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra criou Deus pois o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou então aqui temos uma declaração de Deus dizendo vamos fazer o homem e o que deve caracterizar esse homem é que ele seja a imagem e semelhança de Deus se não estou enganado foi o irmão Joseph Parker que ele fez a seguinte observação olha para o homem fora caído corrupto envergonha qualquer outro homem e a Bíblia começa dizendo que ele imagem de Deus que Deus é esse e ele diz olha se alguém não explicar esse é o fim da Bíblia seria aqui tem que haver uma razão como é que Deus tem uma imagem como essa que nós vemos muitos de nós sequer aceitaríamos que fosse a nossa imagem quanto menos é de Deus e Deus diz que ele fez o homem a sua imagem e a sua semelhança mas antes da gente entrar nisso já para relaxar os irmãos um pouco que essa afirmativa do irmão Parker é meio forte abre no capítulo 5 de Gênesis observe como começa o capítulo 5 de Gênesis parece que tem uma pequena retrospectiva nos lembrando do capítulo 1 mas ele vai um passo além Gênesis 5 1 este é o livro da genealogia de Adão no dia em que Deus criou o homem a semelhança de Deus o fez então aqui ele repete isso homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados versículo 3 viveu Adão 130 anos e gerou um filho a sua semelhança já não era mais a semelhança de Deus percebe isso isso é chave porque quem foi criado a imagem semelhança de Deus em princípio foi Adão o filho de Adão foi gerado a semelhança de Adão mas nesse meio de tempo Adão havia pecado e esse é o problema essa é a razão é a justificativa para essa distorção tão forte que houve nesse aspecto da imagem de Deus ser o homem então nós precisamos considerar esse aspecto com carinho e para isso nós vamos começar com um exemplo que vindo da boca do Senhor não poderia ser melhor não é isso? Mateus capítulo 22 abram comigo por favor aqui temos aquela conversa do Senhor quando questionado a respeito do tributo versículo 17 do capítulo 22 diz-nos pois que te parece é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus porém conhecendo-lhes a malícia respondeu por que me experimentais hipócritas? mostrai-me a moeda do tributo trouxeram-lhe um denário e ele lhes perguntou de quem é esta efígie em inscrição? responderam de César então disse-lhes dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus essa palavra efígie que foi traduzida por efígie a palavra grega é eikon e essa palavra eikon normalmente traduzida por imagem então veja o que aconteceu aqui quando questionado o senhor sobre se era lícito não pagar tributo a César ele disse bom traga-me a moeda do tributo denário e ali havia essa imagem aquela efígie e ele perguntou olha de quem que é essa imagem? eles não duvidaram falaram de César pois então dá a César o que é de César o fato aqui é que ao verem a imagem imediatamente associaram a imagem a César então isso aí de César esse é o objetivo de uma imagem fazer essa associação então quando Deus criou o homem a sua imagem significa que quem contemplasse o homem deveria ser imediatamente remetido a Deus o homem ser imagem semelhança de Deus significa que ao contemplarmos o homem nós seríamos lembrados de Deus esse era o objetivo aproveitando esse texto quando ele disse de quem que é essa imagem ou essa efígie falaram a de César daí pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus quem que é imagem de Deus é o homem então a moeda tinha que ir para César mas nós imagem de Deus devemos nos entregar a Deus isso é certo isso é justo dai a César o que diz César a Deus o que é de Deus somos criados a imagem e semelhança de Deus então cabe-nos nos entregar a Deus é justo que as pessoas ao nos contemplar nos verem nas nossas ações do cotidiano sejam remetidas a pessoa de Deus de forma consciente ou inconsciente já não nos cabe isso mas esse é o plano esse é o projeto de Deus que alguém ao contemplar o homem lembrasse de Deus dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus às vezes a gente fica só com dai a César o que é de César que é muito prático esse aspecto e não paramos para pensar o que significa o outro dar a Deus o que é de Deus nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus então se alguém disser olha de quem que é essa imagem o nosso desejo que eles possam dizer é de Deus então nós devemos nos dar a Deus muito bem mas quando o homem caiu ele não deixou de ser imagem de Deus mas é como se essa imagem tivesse sido completa e totalmente deformada pegue esse denário aqueça-o dá umas marteladas nele deforme aquela efígie aquela imagem a ponto de mostrar para alguém e falar assim de quem que é essa imagem o pessoal olha faz um esforço daqui aperta o olho de lá tira o óculos faz igual eu faz assim né vem melhor de perto enxerga melhor e fala não sei irmãos essa é a realidade do homem caído longe de Deus criado a imagem semelhança de Deus mas por causa do pecado deformado uma imagem esfumaçada a ponto de que ao sermos contemplados pelos outros eles não são remetidos a Deus essa é a tragédia do homem mas graças a Deus a obra que o Senhor fez toda a justiça que o Senhor cumpriu foi para que isso pudesse ser diferente e por que que isso pode ser diferente porque ele é antes de mais nada imagem de Deus então vamos ver esses textos Colossenses nos ajuda muito nesse aspecto vamos abrir na epístola de Paulo aos Colossenses capítulo 1 versículo 15 falando do Senhor Jesus Cristo diz este é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação este o Senhor é a imagem do Deus invisível e aqui é mais um mistério porque Deus bom César César é visível não tem imagem com imagem mas e Deus Deus é invisível estão feitos a imagem mas Deus tem uma imagem a imagem de Deus é nenhum outro a não ser o Senhor Jesus Cristo então quando as pessoas olharem para nós o projeto de Deus é que eles vejam de alguma maneira a vida de Cristo e isso naturalmente os remeterá a Deus e isso é ser imagem de Deus também voltando um pouco na epístola de Paulo aos Coríntios na segunda epístola capítulo 4 versículo 4 nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo o qual é a imagem de Deus não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo o qual é a imagem de Deus o Senhor tendo sido o homem perfeito ele é a imagem de Deus e essa imagem essa palavra eikon ela é utilizada também para o homem regenerado então ainda em Colossenses então voltamos para Colossenses agora no capítulo 3 observe que agora não não fala do Senhor Jesus Cristo de forma direta Colossenses capítulo 3 a partir do versículo 9 não mintais uns aos outros uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou mais uma vez é a mesma palavra e aqui está se referindo não a pessoa do Senhor Jesus Cristo mas ao novo homem que foi criado segundo Deus então vemos que o homem regenerado o novo homem não o velho homem esse não tem jeito para ele esse é aquela imagem que foi né amassada a moeda quase que fundida novamente com outra forma e agora esse aí para sempre está perdido mas o novo homem segundo diz aqui né ele tem a imagem daquele que o criou então vemos como Deus como estivesse voltando ao objetivo inicial de ter aqueles né que de uma maneira ou de outra representem a imagem de Deus e por fim esse é um ponto importante de esclarecer e mãos abrir em Hebreus capítulo 1 esse é o capítulo inteiro dedicado a dizer que o Senhor Jesus Cristo é Deus o capítulo 2 inteiro é dedicado a dizer que o Senhor Jesus Cristo é homem então nos primeiros dois capítulos de Hebreus temos as duas realidades bem colocadas e no capítulo 1 versículo 3 diz ele que o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser aqui não utiliza a expressão imagem essa expressão exata a palavra é carácter é a ideia daquele daquele objeto que era utilizado para prensar num material macio e deixar a impressão aqui a ponto de que cada detalhe dessa impressão correspondia exatamente aos detalhes do carácter e essa palavra carácter é utilizada apenas uma vez no Novo Testamento aqui com respeito ao Senhor Jesus Cristo então o que que eu quero deixar com os irmãos para considerarem enquanto o homem ele é a imagem de Deus e nós o nosso novo homem deve também trazer essa imagem mas o Senhor Jesus Cristo enquanto filho de Deus ele é absolutamente único singular e só dele pode ser dito que ele é a expressão exata o carácter de Deus então mais uma vez vemos o Senhor no aspecto dele como homem se identificando conosco sendo o primogênito dentre muitos irmãos mas por outro lado o único filho eterno de Deus o homem foi criado espírito alma e corpo com espírito ele comungava com Deus e o objetivo de Deus é que nessa comunhão essa imagem fosse sendo acentuada a ponto de que ao reconhecer ao olhar para o homem houvesse um reconhecimento de Deus e os irmãos lembram que quando ele criou ele disse tenha ele domínio um pensamento que eu achei muito bonito do irmão Campo Morgan ele diz assim que na medida em que o homem tivesse comunhão com Deus a criação reconheceria isso e se sujeitaria ao domínio do homem o domínio do homem planejado por Deus jamais seria um domínio que o homem teria que lutar por ele teria que impor não jamais mas ao comungar com Deus a criação reconheceria no homem a autoridade de Deus a imagem de Deus e voluntariamente se sujeitaria ao domínio do homem o domínio o domínio teria domínio sobre os peixes do mar as aves do céu os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todo o réptil que rasteja pela terra agora agora o homem caído e aí está a tragédia ainda quer esse domínio mas os métodos não são os métodos de Deus e acabam sendo o domínio pela força o domínio pela insistência e portanto os outros métodos que definitivamente não são pelo fato dele estar em comunhão com Deus e ser a imagem de Deus o homem também foi feito alma e na alma temos a inteligência do homem temos a vontade do homem temos os desejos os sentimentos do homem e claro tendo caído e o seu espírito tendo ficado desconectado de Deus porque os irmãos lembram que Deus disse no dia que dela comete se referindo a árvore do conhecimento do bem do mal certamente morrerás a alma do homem ficou sem norte Deus criou o homem e o pôs no ambiente que ele pudesse desenvolver seu espírito em comunhão com Deus aos poucos ganharia cada vez mais essa imagem seria uma imagem cada vez melhor de Deus do ponto de vista da sua vontade a vontade do homem é uma coisa tão central a ele que precisava ser treinada como é que você treina a vontade aliás como é que você treina qualquer coisa exercitando aquele aspecto então Deus desejava que o homem desenvolvesse a sua vontade e como é que é a vontade o que significa desenvolver a vontade no contexto de Deus é alinharmos a nossa vontade a vontade de Deus é queremos o que Deus quer é não queremos o que Deus não quer foi assim que o Senhor ensinou seus discípulos a orarem venha o teu reino seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu e o próprio Senhor nos deu o exemplo no Getsemane quando ele orou ao Pai disse olha Pai afasta de mim esse cálice contudo não seja o que eu quero mas seja como tu queres então o exercício da vontade do homem precisa acontecer e precisa acontecer no sentido de alinhar a vontade a vontade de Deus não é suprimir a vontade não é ficar sem vontade isso um pé de alface um pé de alface não tem vontade mas Deus nos criou e temos vontade o que ele quer é que a nossa vontade se alinhe a vontade dele nós não vamos falar de oração mas o que é oração? oração não pode ser nós tentando convencer Deus de algo não é irmãos? mas muitas nossas orações soam assim a nossa oração tem que ser a minha vontade sendo alinhada a vontade de Deus em oração temos que entender qual que é o coração de Deus em oração temos que dizer Senhor prevaleça prevaleça sobre a minha vontade a tua vontade sim a minha vontade não muito bem Deus no seu amor no seu cuidado com o homem sabendo que este homem precisava desenvolver e exercitar a sua vontade tem que exercitar a vontade então ele deu uma ordem o objetivo é que ele aprendesse a dizer sim para Deus e não para a sua vontade exercício então ele plantou toda sorte de árvores no jardim boas para a vista boas para o alimento árvore do conhecimento do bem e do mal né e árvore da vida e plantou o homem no jardim também e ele disse desta árvore não comerás porque no dia em que der a comer certamente morrerás essa era a prova era o teste mas o objetivo do teste era o desenvolvimento santo do homem a história os irmãos conhecem e quando o inimigo veio e tentou Adão nas entrelinhas o que ele estava dizendo era o seguinte olha Deus está restringindo a sua liberdade a sua vontade né ele como que colocou em dúvida a bondade e o amor de Deus né e nesse contexto a mulher foi enganada e o homem comeu também ambos pecaram né e a palavra de Deus como sempre ela se cumpriu e eles morreram ah não espera aí como que morreram nós não acabamos de ler o capítulo 5 o espírito morreu morte significa separação até mesmo no nosso contexto digamos fulano morreu foi separado ele não desapareceu mas ele foi separado ele não mais interage conosco e assim o homem morreu em seu espírito para com Deus e isso que digamos é um evento invisível Deus o tornou visível como testemunho e isso foi a expulsão do homem do jardim o homem foi expulso do jardim e o final do capítulo 3 de Gênesis diz que Deus colocou guarda ali para que o homem não voltasse e comesse da árvore do conhecimento da árvore da vida alguém já disse com muita propriedade vocês sabem o que aconteceria se Adão voltasse e conseguisse comer da árvore da vida depois de ter pecado ele viveria eternamente um pecador olha que tragédia então quando Deus colocou guarda para que ele não comesse era a manifestação da sua eterna bondade irmãos os dias da nossa carne pela bondade de Deus estão limitados nós não teremos que conviver com o pecado eternidade mais de afora louvado seja Deus mas o homem pecou e esse homem que foi criado para comunhão com sede de Deus com uma alma com inteligência com vontade e com corpo para expressar adoração e serviço a Deus quando ele caiu seu espírito ficou desconectado de Deus a sua alma ficou sem norte porque o certo é a alma ficar sujeita ao espírito então a sua alma começa a fazer sua própria vontade começa a se tentar se satisfazer né nas coisas que não são de Deus aí tem a origem o materialismo mas a tragédia é que o homem continua com sede daquilo que é eterno daquilo que é de Deus mas ao mesmo tempo ele é incapaz de comungar com Deus porque seu espírito ele morreu então vemos um paradoxo aqui a inteligência espiritual do homem ela ficou obscurecida Paulo escrevendo aos Efésios referindo-se aos gentios ele diz assim obscurecidos no entendimento alheios à vida de Deus por causa das suas obras malignas da dureza do seu coração da ignorância em que vivem obscurecidos o homem ficou obscurecido incapaz incapaz de entender a Deus de descobrir Deus mas ele tem esse desejo o resultado disso é idolatria o resultado disso é idolatria então vamos ler um texto em um livro de Oséias abra comigo por favor Oséias capítulo 13 versículo 2 lemos assim agora pecam mais e mais e de sua prata fazem imagens de fundição ídolos segundo o seu conceito todos obra de artífices e dizem sacrificai a eles homens até beijam bezerros ídolos segundo o seu conceito não é mais revelação de Deus agora é o homem criando coisas de acordo com a sua concepção de acordo com o seu conceito porque o entendimento espiritual deles se foi com a queda e também Salmos livro de Salmos capítulo 115 a partir do versículo 4 prata e ouro são os ídolos deles obra das mãos de homens tem boca e não falam tem olhos e não veem tem ouvidos e não ouvem tem nariz e não cheiram suas mãos não apalpam seus pés não andam som nenhum lhe sai da garganta torne-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam Oséias diz olha eles fazem os os ídolos de acordo com a sua própria com o seu próprio conceito e Salmos 115 em que eles acabam se tornando como os próprios ídolos que eles constroem vocês percebem que virou um ciclo vicioso o homem caído está num ciclo vicioso do qual ele em si mesmo não tem saída ele tem desejo às vezes ele nem sabe disso mas ele não consegue sair ele gera conceitos de Deus da sua própria mente certamente distorcidos faz ídolos não necessariamente imagens físicas mas ídolos os mais diversos e acaba se tornando como eles e daí ele não sai observe essa frase do irmão Campbell Morgan falando do homem caído diz sua inteligência ainda demanda luz a sua emoção busca por alvos aos quais se apegar a vontade requer um princípio governante em outras palavras o homem demanda Deus e dessa necessidade surge a idolatria a alma do homem também ficou desgovernada Deus é amor e o homem ama mas o amor do homem ficou autocentrado o senhor no sermão do monte ele diz olha se vocês amam aqueles que amam vocês qual o benefício vocês são iguais os hipócritas os hipócritas fazem a mesma coisa então nessa palavra do senhor ele já nos mostrou quão egocêntrico é o nosso amor nosso amor é amar quem gosta da gente nem quem não gosta da gente no melhor dos casos a gente procura ignorar no pior dos casos é muito pior mas é tão mais fácil amar ou gostar de quem gosta da gente não é? por que? puro egocentrismo a gente ama quem ama a gente é uma forma indireta de nos amarmos esse é o homem caído e esse homem caído não tem como descobrir Deus e o homem caído quer dominar ele quer mandar nos outros e quando contemplamos a vida do senhor é exatamente o oposto pois o próprio filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos ele veio para servir então vemos deixamos de ser o homem o homem caído deixou de ser imagem de Deus para ser praticamente a anti-imagem de Deus a anti-imagem de Deus e o corpo coitado o corpo é campo neutro e o corpo vai para onde a alma manda então uma alma sujeita ao espírito então o corpo atende uma alma desgovernada o corpo vai atende também quando Paulo no início do capítulo 2 do livro de Romano diz rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo santo agradável a Deus que o vosso culto racional ele nos dá a dica de que o corpo é o meio pelo qual a gente manifesta adoração a Deus serviço a Deus mas o espírito do homem que caiu está morto a sua alma está desgovernada o corpo está solto ele 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 segue a alma ele também não cumpre o papel original para o qual ele foi feito como consequência disso o homem caiu numa condição extremamente ruim e nós vamos praticamente concluir lendo esse texto de de Paula Timóteo no segundo livro de Timóteo capítulo 3 uma descrição bastante forte mas muito muito verdadeira né do homem caído sabe porém isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis pois os homens serão egoístas avarentos preste atenção nessas frases nesses adjetivos nesse currículo cartão de visita imagina alguém te dá um cartão de visita tem esses adjetivos aí egoístas avarentos chactanciosos arrogantes blasfemadores desobedientes aos pais ingratos irreverentes desafeiçoados implacáveis caluniadores sem domínio de si cruéis inimigos do bem traidores atrevidos enfatuados mais amigos dos prazeres que amigos de Deus palavra de Deus não exagera não Deus não exagera esse é o quadro é a esse ponto que o homem caiu aquele que foi criado a imagem semelhança de Deus olha o que que está descrito aqui como é que olhando para isso alguém poderia ser remetido a pessoa de Deus sem nenhuma chance não é então a pergunta é o que se faz que caminhos existem hipótese e a troço está feio joga fora e faz outro muito bem caminho 2 aí você lembra que Deus é um Deus misericordioso cheio de graça bondoso e faz assim não vamos dar uma segunda chance se eu falar assim você vota em qual opção eu não vou fazer isso não irmãos só serve a primeira opção Adão pecou e está estragado e para sempre Deus disse não para Adão Adão não é recuperável Deus não quer ter nada a ver com Adão a carne para nada aproveita e por isso Adão tem que ir para a cruz para o túmulo e ficar no túmulo por isso tem que haver um último Adão último significa acabou encerrou com ele não tem mais Adão mas Deus faz mais do que isso é verdade Deus não recupera Adão Deus não dá uma segunda chance para Adão mas Deus tendo amado o mundo se fez carne habitou entre nós morreu por nós e ele ressuscitou ele levou Adão para a cruz e em Cristo foi crucificado com ele o nosso velho homem mas quando o Senhor ressuscitou só ele ressuscitou Adão não Adão tem que ficar lá no túmulo e em Cristo aqueles que estão em Cristo nascem ou ressuscitam para um novo e vivo caminho diante de Deus e agora mais uma vez aí vale a recomendação de de Colossenses revestivos do novo homem criado a imagem de Deus agora esse novo homem em Cristo mais uma vez pode ser imagem de Deus pode ser alguém que as pessoas ao verem ao contemplarem consigam fazer a relação sejam lembrados de Deus de um Deus que é santo de um Deus que é justo de um Deus que é verdadeiro mas irmãos isso demandou uma tremenda obra que nós que nós não temos noção noção e pela bondade de Deus ao olharmos a vida do Senhor nesses sete grandes eventos da sua vida ao longo dessa semana queremos ter um vislumbre do que que de como que a trindade se envolveu nessa obra que chama toda justiça para trazer de volta a vontade de Deus para deixar Adão onde tem que estar mas para dar um caminho para o homem mas esse caminho não se chama Adão melhorado esse caminho se chama Cristo e é com ele que queremos nos ocupar ao longo dessa semana que o Senhor nos ajude que o Senhor nos abençoe vamos orar vamos pedir ao Senhor uma boa noite de sono muitos estão cansados de viagem e o Senhor possa nos trazer aqui amanhã para começarmos a ver aquele que é mais belo do que dez mil aquele que é incomparável a pessoa do nosso Senhor Senhor nós te bendizemos essa noite Senhor nós somos gratos a ti porque o Senhor se compadeceu se compadeceu de nós e o Senhor deixou toda a tua glória para se fazer homem reconhecido em figura humana e o Senhor se humilhou o Senhor foi obediente até a morte morte de cruz Senhor mas nós lembramos também que por isso mesmo o Pai te exaltou e nós reconhecemos que não há ninguém como o Senhor Senhor se temos algum pedido nessa noite é que ao longo dessa semana pelo teu Santo Espírito o Senhor nos faça ver o Senhor mesmo atrai-nos cativa-nos tu sabes a necessidade de cada um Senhor fala o nosso coração nós te bendizemos porque grande é tua bondade grande é tua paciência te damos graças pelas insondáveis riquezas de Cristo permite-nos o Senhor tocar em algumas delas ao longo dessa semana oramos em teu Santo Nome Amém Amém